Ninguém é o que parece, ninguém é o que parece, ninguém é o que parece. Com vaidade ou com desdém, rimos de quem vai passando e não vimos quem o está vendo a rirem-se de nós também, por fazermos pouco de alguém que tal ofensa não merece. O bom senso agradece que haja paz e amizade, pois com tanta falsidade ninguém é o que parece. Eu não sei porque há de ver, tanta gente de má fé, parecemos ser, mas ninguém é aquilo que devia ser. Fazer bem é um dever, mesmo assim qualquer interesse, mas tantas vezes acontece lixarmos o próprio amigo e é por isso mesmo que eu digo que ninguém é o que parece. Até politicamente, só bons sorrisos nos dão e esses parecem ser e são uns senhores inteligentes, sabem enganar a gente com mentiras que nos oferecem. E a gente não se aborrece, sabemos que são bonzinhos, deixem-nos lá, coitadinhos, que ninguém é o que parece. Há um ditado muito certo, que toda a gente tem defeitos, são os seres sinceros perfeitos, não há ninguém completo. O maldoso, o incorreto dos seus deveres se esquece, fazendo o que lhe apetece, tudo faz só para seu bem, pois ninguém se fia a ninguém, que ninguém é o que parece. Lá vai o jornalista. Então, e o senhor, também é o que parece ou o que não parece? E eu disse, certamente reconheço como que Deus muito me honrou. Eu também sou o que sou e não aquilo que pareço, mas há tantos que eu conheço que nem o que são merecem. Com vaidade se engrandecem para serem grandes senhores, mas são apenas impostores, ninguém é o que parece.